Música Pai, você vem abater aqui forte É, não, porque você tem que puxar pra cá, ó Puxa pra cá Segura aqui, apoia, ó Cabaseiros é um município que tem uma história gigantesca Ainda não catalogada Predomina no Cariri e Paraibano Como um dos primeiros municípios a serem criados Ainda em 1835 Ou seja, nós temos uma base, uma herança cultural Histórica e colonial muito forte, enraizada Há características econômicas importantes que a gente tem que observar Que diz respeito ao artesanato em couro, artesanato em madeira Música Essa aqui foi uma das primeiras que não tá muito bonita Porque foi uma das primeiras Quase não tinha nada pra fazer Eu fui procurando Procurando as As florzinhas e Acabei achando e tirei Tira de couro E fiz a trança E fiquei usando Essa aqui é uma encomenda Que eu gosto muito dela Porque lembra a cultura daqui mesmo Que é as flores Eu acho lindo Ela começou com um projeto na escola Aí fala sobre empreendedorismo Aí ela chegou aqui Aí a gente conversando Ela sempre via muitos retalhos Pai, eu posso pegar esse retalho pra mim fazer Fazer saia pra boneca Ela viu ali que tinha muito retalho Aí disse Pai, eu vou fazer umas pulseirinhas pra me vender Na escola Aí ela começou a fazer Hoje tá aí uma empreendedora Os jogos de educação financeira Como eles são bem alinhados A BNCC Ele se adapta Aos nossos costumes Ao artesanato em couro O turismo E elas precisam aprender A lidar com essas situações E não tem como a gente fugir Do trabalho de educação financeira Que temos o objetivo O objetivo principal da educação Que é preparar as crianças pra vida Nós já temos exemplos De famílias que se tornaram empreendedores Através das ideias Das crianças dentro das escolas Com projetos interessantes Como o GEP, do SEBRAE E como a matemática financeira Que é um apoio do IBS Que tem nos apoiado aqui há tanto tempo Eu não tinha essa visão De reaproveitamento das garras de couro E ela já trouxe a ideia pra gente De reatualizar De tanto o lucro Que a gente ficava a sobra de couro Dizia, pá, isso aqui vai dar um lucro a mais Pra o senhor Aí nisso ela começou E ela que tá tendo o lucro do retalho Ela pega tudo de graça Os retalhos que iam pro lixo E hoje ela fabrica e ganha o seu dinheiro Hoje 100% do material que ia pro lixo a gente reutiliza Tanto as garras como as tirinhas Tudo foi cabeça que ela pensou E abriu a nossa meta aqui Pra produzir e ganhar mais dinheiro Tinha gente que já pedia a pulseira pirografada Aí ela pediu E eu fiz o nome dela no pirografo Desde que ela começou a fazer Eu sempre comprei algumas Ela fez essa e Até hoje aqui eu só tiro pra ir no banho E lavar alguma coisa com água Porque não pode molhar E eu só tiro ela pra isso Pra gente Ele se complementou Porque o município já tem a educação empreendedora Através do GEP Que jovens empreendedores Primeiros passos Então você empreende E no outro você aprende a poupar E a investir E eu até liguei na época pra diretora do colégio Pra perguntar Que jogo era realmente Onde era que eu poderia encontrar Porque eu tinha procurado pela internet E não tinha encontrado E aí ela falou Não, ele não tem pra vender não É só pra uso pedagógico e tal Aí a partir daí então Maria Clara queria fazer Ela começou assim Eu posso guardar essa moeda aqui? Eu posso guardar essa moeda aqui Tudo que tem de moeda Ela queria botar lá no cofrinho E aí depois ela fez uma coisa Mas eu posso comprar dois Com esse dinheiro aqui Esse daqui dá pra comprar quanto? No mercado a gente ia e ela dizia Mãe, isso aqui é quanto? Mas dá pra eu comprar dois Então assim Foram mudanças Que a gente foi percebendo A partir desses contatos Assim de Com o jogo De aprender a poupar Meu tio Frank Meu tio Felipe E papai Ficam numa barraca Que eu fico lá vendo Os clientes Comprar muito E eu vejo Que os clientes gostam E se Deus quiser Na próxima festa do bode Que vai haver Eu boto minhas pulseiras E tem fé Que vai vender muito Nós temos uma parceria forte Com o Instituto Brasil Solidário Desde 2009 E dentro dessa parceria Grandes ações foram desenvolvidas No nosso município E hoje O Instituto Brasil Solidário Traz pra nós Um retrato muito bom De uma realidade Onde a gente Tira as ações Da escola E leva pra vida cotidiana Eu me sinto muito orgulhoso Porque A gente Esse tempo todinho A gente nunca teve Abriu a mente Pra Essas coisas E ela estudando Lá na escola Ela Viu aqui Coisa que a gente não via Ela Tá abrindo Até novos mundos Pra gente Tira as ações Tira asções Tira asções Tira asções Tira asções